Malta, é sábado de manhã e não há filtro que me salve, não há sorriso que me salve, não há make-up que me salve, porque eu estou com um sono muito grande, estou cansado. Bem, temos novidades, já temos a dieta, o Paulo, o meu treinador, já me enviou, me enviou ontem à noite e eu via agora ao acordar, portanto, vou já colocar o plano de preparação em prática. Bem, eu tenho atletas minhas, sim, porque eu também ajudo outras pessoas, o Paulo ajuda pessoas, o Paulo tem treinador, eu tenho treinador, todos nós nos ajudamos uns aos outros, porque torna-se tudo muito mais fácil quando temos alguém a orientar-nos, porque a forma como nós vemos as coisas em nós mesmos é sempre diferente e acabamos por aprender mais com a experiência de todos juntos. Mas como estava a dizer, eu tenho pessoas que ajudo, as minhas atletas, que se agora vissem a dieta nova, o que elas me mandavam era... Tenho certeza que elas me mandam mensagem a dizer... Hoje é sábado, vou-me estragar toda durante o fim de semana, vou comer tudo aquilo que eu quero, que é para a segunda-feira, o dia mundial de começar a dieta, começar a segunda-feira em grande. Malta, esqueçam as segundas-feiras, ok? Não há segundas, não há terças, eu já estou aqui a ficar cheia de calor. Não há segundas, não há terças, não há fins de semana, não há dias perfeitos para começar dietas. Nós devemos fazer as coisas, mal temos acesso a elas. É isso que eu acho. Porque assim vamos estar já concentrados. Desculpa, é lá, aqui, mas estou com calor. Ficamos já concentrados, já automaticamente preparados para algo que nós temos que fazer. Porque, é assim, vais estar a adiar algo que tu queres. Porque se tu não quisesses, tu não te metias nisto, certo? Eu quero competir. Se eu não quisesse, eu tenho que querer competir antes do meu preparador querer que eu compita. E é o que se passa, eu quero mesmo competir. E por isso, eu acho que é importante nós refletirmos no caso do meu objetivo em particular. Sim, é algo rigoroso, altamente rigoroso. Então, eu quero começar já. Agora, se o objetivo da pessoa em questão não é competir, é ir para a praia com um corpo mais porreiro, que goste mais, ou simplesmente deixar de ter aquela gordurinha na barriga. Seja qual for o objetivo, vocês têm que pensar que vocês têm que crer isso antes da pessoa que vos está a ajudar. Portanto, metam logo em prática. Não estejam a sobrecarregar o vosso organismo de coisas que são desnecessárias. Muita gente, mas mesmo muita gente, quando recebe o esquema que deve ser para conseguir chegar ao seu objetivo, me diz sempre, eu vou primeiro comer tudo o que me apetece e depois começo. Mas porquê? Porquê é que vais piorar a tua condição física? Porquê é que... Eu digo isto porque é em exagero, que as pessoas fazem isto, as pessoas que me comunicam, chegam ao ponto de me dizerem que comeram tanto que acabaram por se sentir mal. e fazer outras coisas. Ok. Vamos procurar um género de equilíbrio e perceber o que é que eu mais quero. Quero mais reventar comigo, porque isto aqui é levado a um limite, não é? Tipo, a forma como comemos porcaria, não é? Ou, eu prefiro fazer as coisas realmente com moderação, eu vou ter a minha 7.000. Mas vou ser esperta também no chique meu que eu vou fazer. Porque eu tenho um objetivo muito preciso. E eu realmente, para ser bem sucedida, para poder ir a palco dando o meu melhor, eu tenho que seguir as regras. Ok? Bom dia! Bom dia, Gonçalo! Bom dia! Já a meter em prática o acordeão em junho que eu já fazia antes fazia 40 minutos, agora estou a fazer 35. Uh! Que grande diferença! Fazia 7 vezes por semana, agora estou a fazer 5. Eu mesma escolho descansar ao fim de semana do cardio, visto que o Paulo Fernandes disse para eu fazer assim, eu faço. Pelo momento, vocês vêm perguntar já foste ao Five Guys? Queria lá ir, agora eu não posso dizer. Quem? O Paulo. Não, não falámos sobre isso com ele. Está bem, mas ele me ensaia a perguntar. Ele está a pensar na 7.000 de inglês. Sim, em Kingston há Five Guys, por exemplo. Em Kingston? É. Aí abriu agora lá há pouco tempo. Não foi nada, já há há muito tempo. Desde sempre. Nós é que vimos há pouco tempo. Não, é que vimos há pouco tempo. Não é bom. É que está lá o favorito. Ah, mas a cena do Five Guys é fixe por causa das batatas fritas. Os hambúrgueres não... Ah, os hambúrgueres estão mega saudáveis. A carne é boa, mas o hambúrguer não é nada especial. Eu para comer o hambúrguer preferia ir ao... Mas vemos também... Como é que ele se chama? Ou Reds. Reds, sim. Mas o Reds é que o outro momento está a par. O Reds é que é carne. Sim. Sim, a carne lá é mega gorda. O é frio. Então, o que eu vou agora tomar com a refeição número 1. Quanto ao ômega 3, aquele que eu tenho aqui na dieta na dieta do Paulo é o ômega 3 normal. No entanto, aquele que eu tomo desde sempre é o super ômega 3 e é mais concentrado. Portanto, ele mandou-me tomar duas cápsulas. Eu só vou tomar uma. Não vou estar agora a falar... Vou saltar para tiróis. Não vou estar agora a falar no motivo de estar a tomar isto ou aquilo. Eu vou deixar mesmo essa parte para vocês. Todas as questões que vocês me fizeram essas questões vão ser respondidas nos episódios. Vocês só precisam de deixar mensagem aqui embaixo nos comentários do YouTube e tudo será respondido através dos vídeos. Ok? Oh, sugar! Oh, honey, honey! Ba-ba-ba-ba-da-ba-ba! You are my candy, girl! Where's the apps? No apps! Eeeeee! Eeeeee! A partir de agora, até o dia da minha prova vai ser esta, a garrafa fofa, gira, exótica que me vai acompanhar sempre, ok? Um litro de água. Ok? Eu vou enchê-la dos garrafões. Mas se o Fê Franco tem uma garrafa da sorte sempre que faz as suas preparações para a competição eu também vou ter uma garrafa da sorte. Diva! Diva! Fiji! Mano, estou passada. Não é que saí de casa que eu quero uma poça. Uma poça gigante. Tu com os pés completamente inundados. Tenho que ir trocar de sapatilhas porque estou toda, toda molhadinha. Sério. Amém... Deixem 13 e 11. Haio. Um dia tendo para a... São linda. Lindo para... Vamos calçar para ir embora. Porra! Acontece em cada um. Pamm! 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 Vamos calçar para ir embora! Better. Perfeito. Eu vou-lhes mostrar agora. Vou-lhes mostrar a poça onde eu literalmente senti. Não os pés, não o pé, mas sim os pés. Foi. Leste menino aqui. Maldita! Mas pronto. Sempre posso pensar. Nada acontece por acaso. Se eu não tivesse colocado o pé na poça. Talvez não tivesse voltado para casa. E talvez pudesse colocar o corpo todo numa poça. Ah, é assim. Ver sempre o melhor no pior. Já tenho aqui as 250 gramas de colares. E os dois ovos. Cebola picada da espiga. Um bocadinho de alho granulado. E pimenta. Vão saltar ali na sala. A fazer... Isto é sala. A fazer o cardio dele. Anjo. Eu não fui fazer o cardio hoje. Como eu vos disse. Já cumpri. O cardio semanal. E por isto é muito. E por isso. Eu não quis ir sozinho para a rua. Então fez ali. Na sala. Foi buscar a bicicleta. E foi fazer na sala. Pimenta. Agora é só. Fazer shake nessa porra. Agora. Já temos aqui a nossa wok. Ela já está suficientemente quente. Não coloquei gordura nenhuma. Já tem a gordura do ovo. E a frigideira, esta wok, é muito boa. É antiaderente. E nada pega. Agora. Vamos manter o lume. Não muito alto. Não muito baixo. E a coisa vai se fazer. Vocês devem estar a pensar. Mas por que é que ela não para aqui. Até não faz a omelete. Como deve ser. Malta. Eu gosto de comer assim. Faz-me lembrar o folhadinho. Parece que eu estou a comer um folhadinho. Porque ela fica com várias camadinhas. Eu gosto muito de comer assim. Por isso. É só por isso que eu estou aqui a brincar. Bom dia, Sr. Pijamas. Não sou de pijama. Estou de volta a trazer por casa. Já aprendeu. Andas a aprender. E a Corito? Eu gosto que ela fique sempre um pouco úmida por dentro. Ficar mais saborosa. O que é que estás a fazer? Diz aí ao pessoal. Picanha. Picanha? Isso é pequena? É. Picanha europeia. Não é prima. Não é da América Sul. Mas é fixe. E o que é que estás a colocar aí na tua picanha? Show me show me show. Um quilo de sal e um bocado de água. Ou seja, esparvo. Isso é imenso. Não. 250 graus. Ok. Parece mais. É gordinha ela? É. Sai a dor. O que mais? O que mais tens para dizer? Não. Estou só e tenho que ir treinar a perna. Para treinar a perna hoje. Olha a todos. Trenei ontem. Com o cabelo. Com o cabelo. Porquê? Não preciso responder a isso. Acho que ainda estás a dormir. O termogénico tu estás a tomar não deve ser assim muito bom. É. Muito bom. Olha, quando é que fazes a barba? E esse cabelo? Quando é que o cortas? Não é para mim. Malta, eu estou a fazer isto à frente de uma câmera mesmo para ver se isto mexe com ele. Porque eu digo-lhe isto todos os dias. Ele diz que não tem tempo. A escola vai ficar dando a andar todo arranjadinho. Não é arranjadinho. É assiado. Que eu faço as fornecerias de cá, não é? Não. Que cortes a barba que está quase a chegar ao chão. E o cabelo que está quase a chegar ao touch. O cabelo está pequeno. Eres pentei. Então pentei. Não tenho pente? Isto é. Isto é. Isto é. Isto é um hardcore. Isto é um hardcore. Olha, liga o exaustor que isto está a cheirar a bife. Portanto, temos aqui o pequeno almoço do Gonçalo. Vocês não têm noção, mas isto aqui é um... isto não é um prato. Isto aqui é uma travessa. Posso explicar? Hum, conta. O facto é que eu acordei mais tarde que o normal. Vou treinar perna. E eu gosto de fazer duas refeições antes. Ok, mas vás fazer essa refeição... Aliás, essas duas refeições estás a juntar? Então, juntei duas refeições numa só. Obviamente que eu não como sempre assim, não é? E obviamente não vais treinar daqui a meia hora nem daqui a uma hora. Daqui a uma hora e meia, duas. Sim. E assim estou fixe para treinar perna. Oh God! Que bom! Com o meu superomelete 3. Isso até parece cheat meal. O meu batido superfit de greens e purples. Bom apetite Gonçalo. Vou acabar de comer aqui a minha omelete. Não, não é de manhã. Não é de manhã, mas é como se fosse. Só de saber que tenho que acordar às 5 e meia da manhã. Só porque sim. Sim, porque se o perguntas ao teu namorado. Momento despertador para que horas? Seis. Como quem diz. Iá, vamos acordar cedo. Ao que ele diz. 5 e meia. Porquê? Vocês perguntam porquê? Eu também. Também pergunto porquê. Nós trabalhamos a partir de casa. E... Não percebo. Porquê que ele quer acordar cedo. Eu percebo. Percebo perfeitamente. De manhã, nós fazemos o cardio em jogo. Nós estamos de ir cedinho para a rua. Opa! Eu preferiria ser de manhã, sinceramente. Mas ele gosta de ser do hardcore shit. Piiiiip. Pronto. Gosta de ser do hardcore piiiip. E... E acordar mais cedo ainda. Porque depois sente-se com... Com uma missão cumprida. Do género super hero. E o dia corre-lhe melhor. E... Acaba por começar a trabalhar também mais cedo. A fazer tudo mais cedo. E a teoria dele é que... Enquanto os outros... Estão a acordar. Eu já fiz o cardio. Eu já tomei o pequeno almoço. E... A seguir vou treinar. Ele fixado. Mas pronto. Podia ser pior. Tchau. 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 Tchau.